Música No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês Como que eu decorei a caixinha acrílica 5x5 A primeira caixinha que eu fiz de teste foi essa daqui Eu imprimi no papel adesivo, fotográfico adesivo Essa imagem de Lego e colei na lateral da caixinha Ó, tá vendo? E na lateral da tampa E eu já tinha impresso esses adesivos pra pôr nas outras caixinhas Mas daí eu perdi E aí eu já procurei muito onde eu deixei o adesivo e não encontrei Por isso que eu vou optar por fazer ela mesmo sem o adesivo Então pra isso eu vou estar utilizando caixinhas de acrílico 5x5 Eu escolhi estar usando essa pecinha com 6 pinos Porque eu acho que foi a que ficou melhor em cima da nossa caixinha 5x5 Então se você estiver utilizando a caixinha 4x4 Você pode usar essa daqui Ou até mesmo estar usando a 3x3 com essa pecinha de 2 pinos E cola quente Então vamos lá? Então agora é só colar a nossa pecinha na caixinha Super simples, bem fácil de fazer Tchau, tchau! Ficaram as nossas caixinhas acrílicas 5x5 Super fácil de fazer Se você quiser, você pode estar fazendo assim Se eu achar ainda o adesivo que já estava impresso, eu posso estar colocando Mas se não, vai ficar assim mesmo Você só colocar uma balinha colorida ou uma balinha mesmo de uma cor só E vai dar todo o charme na mesa Eu pensei em estar colocando essas etiquetas aqui na caixinha de acrílico Já que eu não encontrei o adesivo E aí eu estou em dúvida entre essas duas aqui Mas eu vou colocar assim mesmo Acho que eu vou colocar esta colorida mesmo Música 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 Assim ficaram as caixinhas de acrílico 5x5 Então eu espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo de hoje Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal Beijo grande e até o próximo vídeo Tchau Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma